Betarinho de Janeiro Fregando, me apertando e me deixando na frente da minha avó Eu disse a ela que aquilo não tava certo Então ela saiu de perto me chamando, derigou Eita, Rio de Janeiro, condanado Dizem que é estado pra se namorar Eita, Rio de Janeiro, condanado Dizem que é estado pra se namorar Um outro dia lá na praia de Ipanema Eu arranjei uma pequena bonitinha, que é demais Que foi chamando pra nós dois tomar banho junto Veja se isso é assunto de uma moça com rapaz Se eu contar isso pro povo de Guaradira Vão dizer que é mentira, que tão falando demais Eita, Rio de Janeiro, condanado Dizem que é estado pra se namorar Eita, Rio de Janeiro, condanado Dizem que é estado pra se namorar Eu arranjei lá no campo de Santana Uma morena bacana, linda que nem ela só Que foi chegando, se encostando, se espretando Me apertando e me beijando na frente da minha avó Eu disse a ela que aquilo não tava certo Então ela saiu de perto me chamando Eita, Rio de Janeiro, condanado Dizem que é estado pra se namorar Eita, Rio de Janeiro, condanado Dizem que é estado pra se namorar Eu arranjei lá no campo de Santana Uma morena bacana, linda que nem ela só Que foi chegando, se encostando, se espretando Me apertando e me beijando na frente da minha avó Eu disse a ela que aquilo não tava certo Então ela saiu de perto me chamando Dizem que é só aquele que era A CIDADE NO BRASIL